Alerta Profético Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã Dada no dia 26 de julho de 2020 Hoje é dia 26 26 de julho Do ano de 2020 O Senhor falou comigo nesta noite passada E eu vejo muitos mísseis Eu não sei quantos milhares de mísseis lançados E eles são lançados em direção a Israel E eu também vejo aviões Muitos aviões Aviões iranianos E também mísseis iranianos e sírios Milhares e milhares de mísseis lançados em direção a Israel Novamente nesta noite passada O Senhor me levou a Israel E ele me mostrou muitos mísseis E ele me mostrou muitos mísseis Muitos mísseis vindo como fogo Eles são vermelhos Eles são de cor vermelha Lançados em direção a Israel Foi inacreditável E então muitos aviões E então a voz do Senhor disse Veja muitos aviões Muitos aviões entrando lá Para atacar Israel Então nós estamos posicionados No limiar de uma grande guerra na terra Esta será uma guerra histórica Eu sei que eu tenho anunciado A guerra nuclear do Irã Desde 2005 Quando dois mísseis São lançados e atingem Uma instalação nuclear No pé de uma montanha no deserto E o fogo que sai de lá É inacreditável A terra nunca viu aquele tipo de fogo Então esta é uma profecia Que eu estou dando neste dia 26 Hoje Do mês de julho Do ano de 2020 O Senhor novamente me levou a Israel E ele me mostrou o perigo Que está vindo a Israel O Senhor me levou novamente lá Nesta noite passada E ele me mostrou como Que os iranianos estão planejando Dessa vez Dessa vez será insuportável Milhares e milhares de mísseis Que eles querem lançar Contra Israel Que eles irão lançar Foi insuportável E então muitos aviões O Senhor chamou a minha atenção Para os aviões Muitos aviões indo para lá Tantos Novamente deixe-me repetir Eu os vi indo naquela direção Muitos aviões Muitos aviões Envolver Israel E naquela guerra Israel poderá usar Armas nucleares Vai ser uma séria guerra Como a terra não viu Nesta noite passada O Senhor novamente Me levou a Israel Então eu fiquei lá E eu vi como guarda de Israel Eu vi de longe Os mísseis vindo E eram milhares e mais Muitos aviões Muitos aviões Vindo para atacar Para atacar Israel E Israel tem que vencer Aquela guerra E naquele sonho Eu tomei a minha posição E eu declarei Diante do Senhor Que Israel tem que vencer Esta guerra Então haverá uma batalha Mas Israel tem que vencer Porque o Senhor declarou Obrigado Prepare o caminho O Messias está vindo Que Israel tem que vencer